Fala aí galera, quem fala é Carlos, estamos aí para mais uma videoaula do nosso curso de Blender. Pessoal, nós vamos estar modelando aí uma espada da nossa série de criação de armas para jogos. Deixa eu abrir aqui o meu Blender sem mais enrolação. Então pessoal, hoje nós vamos estar modelando a Chaos Blade. Deixa eu ativar aqui o meu Display e vamos abrir aqui a nossa imagem. Então pessoal, para quem não conhece, deixa eu deletar esse cubo aqui que nós não vamos precisar dele. Para quem não conhece, essa é a espada, é a Chaos Blade do Kratos, o deus da guerra. Nós vamos estar modelando essa espada aí. Já faz um bom tempo que nós não modelamos nenhum tipo de espada, armamento profissional. Então, a última que nós modelamos aí foi a Kunai do Minato, aquela Kunai Ninja. Então, vamos lá. Essa imagem eu vou estar deixando para download aí na descrição. Tá bom? Mas, é só você procurar aí por Chaos Blade. Tem vários tipos. Essa é do jogo Deus da Guerra, né? Para quem jogou aí, Deus da Guerra 1, 2, 3, 4. Essa espada é bem famosa. Sem mais enrolação, vamos começar a nossa brincadeira. Deixa eu posicionar primeiro aqui o meu cursor no centro. Vou adicionar aqui um plano e vou rotacionar em X90 graus. Então, eu vou primeiro posicionar. Aqui vamos fazer a lâmina primeiro, tá? Nós vamos modelar por partes, né? Vou modelar aqui a lâmina, depois a gente vai para o cabo e assim por diante. Então, esse é um estilo low-poly, né pessoal? De modelagem. Que bom? Então, posicionei ali, vou extrudar até contornar todo o desenho aqui. Eu vou tentar fazer o mais perfeitinho, pessoal, tá? Então, vou levar essa parte aqui para trás, né? Que ela vai ficar aqui realmente dentro do cabo aqui. Lembrando, pessoal, eu vou fazer aqui o contorno nessa parte de fora aqui da espada, de dentro aqui da espada, né? Esse contorno todo aqui, tá? Então, eu vou fazer isso enquanto eu comento aqui. Então, pessoal, tem um bom tempo aí que nós não modelamos nenhum tipo de armamento, né? Nós estamos aí, atualmente, modelando veículos, cenários, né? Logo, logo nós vamos começar a modelar por personagens, tá? Nós ainda não começamos por conta de que eu ainda estou preparando os desenhos, né? Estou fazendo os desenhos para a gente poder modelar, né? Só que o tempo está complicado. Então, eu não quero usar desenhos de terceiros, né? Algumas pessoas até me mandam desenhos, dizendo que eu sigo alguns canais de desenhos aí. Então, eu quero pegar aqui... Às vezes peço, né? Para utilizar o desenho de algumas pessoas, mas... Às vezes as pessoas não querem, né? Então, para não ter nenhum problema com o direito autoral, eu vou estar fazendo os meus próprios personagens. Vou estar desenhando. Apesar que o desenho não é lá grande coisa, não, mas... Então, esse processo aqui é bem simples, ó. Reparem que... Ele é simples e, ao mesmo tempo, trabalhoso, né? Porque você precisa posicionar todo o contorno. Esse estilo aqui é um estilo low-poly, né? Onde nós utilizamos poucos versos, né? Para que o projeto não fique muito grande. É... Então... Como eu estava dizendo... Nossa última arma que fizemos aqui... Foi... A Kunai Ninja, né? Do Minato. Para quem acompanha aí, né? Eu vou... Eu vou estar deixando aí na... Na descrição... O link... Dela, né? Nós já modelamos aí... A Rocksword... Do Kabal... Né? E... A... Essa... Essa... Sakuna Ninja, né? Então... Essas armas, pessoal... Eu costumo falar armamentos e não armas, né? Porque... É... Eu não gosto muito desse termo, arma, né? Mas... É... Algumas pessoas perguntam por que a gente não faz arma de fogo, né? E tudo mais. Né? Porque, por enquanto, o foco está... Muito em armas de combate, né? Armas de espadas, facas, lanças, enfim... Né? Então, como agora o nosso tempo de aula é bem limitado... Quer dizer... É bem menos do que era antes, né? Antes nós tínhamos aí um limite de 40, agora nós temos um limite de... 15 minutos por aula. Então, ó... Com isso aqui... Nós fechamos aqui a parte da lâmina... Né? Vou entrar aqui, ó... Você pode apertar o 1... O 3... Né? Então... Eu vou... Vou extrudar... Vou puxar um pouco aqui pro lado... Não vou fazer ela muito grossa, não. Vou fazer mais ou menos aqui... Deixa eu ver de cima como é que tá... É... Tá com uma espessura legal aqui... Então, eu vou agora aqui... Adicionar... Um corte aqui no meio... Deixar eu... Se eu tirar essa aresta aqui... E aquele fundo ali, ele vai... Sair, né? E vou... Escalonar... Um pouco aqui, ela... Em Z... Deixa eu dar um CTRL Z aqui... Vou... Escalonar em Z... Pra poder... Esticar aqui e fazer a lâmina... Reparem que ela saiu bem... Diferente, né? Então... Agora... Nós precisamos novamente... Posicionar... Os vértices aqui... Certo? Não... Reparem que não é nada... Muito difícil, né? Tá até bem fácil... Né? Como eu tava dizendo... Pessoal... Algumas pessoas têm... Me... Perguntado... Por que que eu não faço, né? É... Armas de fogo, né? Revolver... Fuzil... Essas coisas assim, né? Então... É porque... Atualmente... O jogo tá... O jogo... O... Eu tô focando... Em armas simples, né? Espadas... Lanças... É... Enfim... Espadas de corte, né? Armas de corte... De combate, né? Pra que nós... Conseguimos fazer... Um melhor resultado aí... Né? Lembrando que tem... Iniciantes, né? Deixa eu adicionar um corte aqui, ó... Pra gente poder descer aqui... E... Desermos aqui... Então... Reparem, ó... Podia fazer um corte dentado ali também, né? Mas... Só pra fazer aqui... Ele assim... Ó... Um cortezinho aqui, ó... O que que eu vou fazer? Vou... Puxar... Um pouco aqui... Vou adicionar mais um corte aqui... Bom... Vou deixar assim... Vou deixar assim... Um... Eu esqueço que a gente já duplicou... Então, agora... Aquela parte ali, ela tem que ser... Dura... Essa parte aqui, ela é dura, né? Aí, ó... Então... Reparem... Que... Vou entrar aqui no modo de faces... Vou... Deletar aqui... Essas faces... Né? Porque depois um lado vai... A gente vai usar só um lado aqui... Né? Então... Assim... Nós já criamos aqui basicamente a... Lâmina, né? Então reparem que foi uma coisa bem rápida... Né? Você pode estar... Concluindo aí, né? É... Isso tem vários modelos de... Chaos Blade, né? Tem algumas aí... Ela evolui a espada, né? Então ela muda de forma... Essa aqui eu acho que é a primeira forma dela, né? Tá? Tem... Muitas aí... Muitos tipos aí... Tá? Mas essa é uma que me agradou bastante... Por ela ser fácil, né? Ser bem... Por assim dizer... Bem robusta de se trabalhar com ela... Tá bom? Então... E aí eu vou estar dando encerrada essa aula por aqui... Tá bom? Na próxima aula nós damos aqui... Segmentar... Aqui a... Eu esqueci o nome dessa parte aqui, pessoal... É... Empunhadura, né? É essa parte aqui que protege... A mão, né? E... Vamos dar... Segmento com a empunhadura aí... Eu acho que é empunhadura mesmo o nome... Né? Ou proteção da mão, né? Não lembra se... Não lembra exatamente aí... Tá bom? Mas você pode estar seguindo aí... O processo é basicamente esse... Tá bom? É... Mais uma vez... Se você gostou dessa aula... Gostou... Do... Do trabalho... Deixe seu like aí... Compartilhe com seus amigos nas suas redes sociais... E... Adicione os vídeos aos favoritos... Tá bom? Se você é novo por aqui... E gostou do trabalho... Se inscreva aí no canal... Nós temos aulas toda semana... Tá bom? E você se inscrevendo... Você vai... Poder receber... Sempre... É... Notificação... De que... Sai um vídeo novo... Tá? Então... Assista as outras aulas aí do canal... Nós temos aí alguns conteúdos bem... Bem legais aí... Tá? Então... Um forte abraço... E vejo vocês na próxima aula... Com a continuação... Da modelagem da Chaos Blade... Do... Deus da Guerra... Fui!